Hoje eu vou ensinar como fazer aquele efeito para dar a curva da bola. Muita gente bebe e faz aquele negocinho com as mãos e fica batendo no bolão. É a mesma situação, você vai ter que fazer contato. Você vai ter que bater aqui na lateral, por cima, não só fora do bolão, em cima do bolão e fora dele. Aqui, nesse local aqui. Fuma por cima do bolão e na lateral aqui. Vai fazer ele rotacionar aqui e ir para lá.